Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. O alistamento militar é obrigatório para todo brasileiro do sexo masculino que completa 18 anos e tem a função de mobilizar uma parcela da população para as atividades da defesa nacional, incentivando o jovem a conhecer a importância das Forças Armadas na garantia e promoção dos interesses nacionais. E quem está comigo aqui no Brasil em Pauta para conversar sobre o alistamento militar é o general de divisão Vinícius Ferreira Martinelli, diretor de Serviço Militar. Boa noite, general. Boa noite. Queria começar agradecendo essa oportunidade de debater um assunto tão importante para uma parcela grande dos nossos jovens, dos jovens brasileiros. Eu tenho certeza que eles têm muitas dúvidas e a gente pode chegar aqui nessa noite. Bacana, general. Muito obrigado aqui pela presença. Então vamos começando a tirar um pouco essas dúvidas. O que é o serviço militar? A gente fala como se fosse uma coisa que todo mundo conhece, mas talvez muitas pessoas não saibam o que é o serviço militar. Traga para a gente um pouquinho a explicação disso, por favor. O serviço militar é um período que o jovem vai se dedicar a atividades militares, ou no Exército, ou na Marinha, ou na Aeronáutica. E ali ele vai ter atividades extremamente profissionais nessa área bélica. Então as Forças Armadas têm uma missão constitucional, que é garantir a defesa da pátria. E nós precisamos desses jovens preparados para um dia, se for o caso, mobilizados, estarem em condições de fazer essa atividade. Então é um período de 12 meses, é um período de um ano, e podendo se prorrogar até 96 meses. É um período interessante, um período de crescimento como cidadão, de crescimento profissional também. É uma experiência muito válida. E na nossa Constituição, ela foi tornada obrigatória para os jovens do sexo masculino. Aquelas pessoas que não nasceram no Brasil, mas são naturalizados brasileiros, também têm a mesma obrigação? Tem. Para ser brasileiro, ele tem que estar em dia com o serviço militar. Isso é uma coisa totalmente viável, né? Porque o sistema, ele está já a nível, não só a nível nacional, mas ele é um sistema na internet. E nós temos também as nossas repartições consulares. Toda embaixada e todo consulado no Brasil, no exterior, ele tem esse serviço de botar a situação no militar do jovem em dia. Ele pode ir lá fazer o alistamento dele, ou pode regularizar a situação dele, estando fora do Brasil. Nós falamos aqui, o senhor também corroborou agora, que a Constituição de 1988 traz essa obrigatoriedade do serviço militar. Só que ela recepciona uma lei da década de 60, né? Explica um pouquinho para a gente essa obrigatoriedade do serviço militar. Esse modelo, ele já existia, né? Ele já vem dando certo desde antes de 64. O Exército já usa, o Brasil já usa esse sistema de um serviço militar por conscrição. E mostrou-se adequado. Então, como estava dando certo e tem tido os bons resultados, a Constituição manteve isso aí. E o tanto que a lei é de 64, o regulamento é de 66, então, em dias até hoje. A gente talvez faça uma atualização do regulamento da lei, mas mais por nomenclaturas. Mas o serviço, ele continua sendo funcionando do mesmo jeito. E o que seria esse serviço militar por conscrição? O Exército, hoje, brasileiro, está com 220 mil homens. São mais ou menos em torno de 60 a 70 mil conscritos, jovens, recrutas. E isso aí dá um poder limitado para o Exército. Então, a gente forma todo ano 70, 80 mil recrutas. E eles, depois que são licenciados, eles ficam com a instrução militar, ficam capacitados a serem convocados. E todo ano a gente faz isso. Então, todo ano a gente coloca à disposição da pátria esses jovens que podem ser convocados. Então, se a gente for raciocinar com 5 anos, vezes 80 mil, seria 400 mil. Então, a gente teria um Exército de 200 mil na ativa e mais 400 mil podendo ser mobilizado. Então, é um sistema mais barato, você não precisa ter um Exército profissional grande. Então, você tem um Exército menor e que ele atende as nossas necessidades. Aqui é tempo para o telespectador saber. A gente sempre conversa com o entrevistado um pouquinho antes de começar o programa mesmo. E como curiosidade, eu perguntei para o senhor ali, antes de começar a entrevista, se esse sistema existe em outros países. O senhor me disse que sim, né? Outros países também têm esse sistema. Sim, vários países adotam esse sistema, né? Porque ter um Exército permanente profissional, né? Ele teria que ser um Exército muito grande. Então, esse sistema, ele é um sistema já aprovado, já testado. Agora, a diferença é que alguns países são um ano, outros países são dois anos. Alguns países estendem aí para 10 anos. O primeiro ano faz um período de três meses obrigatório, né? Igual, e depois, anualmente, ele fica um período só de um mês para fazer essa manutenção. Então, cada país tem o seu modelo, a sua necessidade. Um país pequeno, ele tem um efetivo muito grande do Exército, seria perder uma mão de obra, né? Para o esforço de trabalho do país. Então, cada país tem a sua modalidade. Mas o mais comum é esse serviço militar de um ano. Agora, a Constituição, ela recepcionou essa lei, trouxe essa lei da década de 60 e ela também estabelece alguns paradigmas das Forças Armadas, como a defesa nacional, a soberania nacional, a inviolabilidade das nossas fronteiras terrestres, marítimas, aéreas. Tudo isso, um pouco, o jovem que é alistado e é selecionado, ele aprende também nesses 12 meses? O período dele no serviço militar, ele é dividido no primeiro semestre, praticamente, a instrução em cima do soldado, né? Do recruta. Ele tem um período básico, que é igual para todo o país. Ele aprende a ser soldado. Ele aprende a marchar, aprende a atirar, aprende a fazer continência, assinar de respeito. Isso é igual para todos. Depois, ele passa para uma segunda fase, que é uma fase de qualificação. Aí, já diferencia, né, de acordo com o quartel que ele estiver servindo e da função que ele vai exercer. Ele pode trabalhar como motorista, como motorista de blindado, né? Ele pode ser paraquedista, ele pode trabalhar na parte de comunicações, de artilharia. Então, vai distinguir a qualificação que ele vai ter. Então, isso ocorre no primeiro semestre, na qual ele é o objetivo da instrução. No segundo semestre, a gente já faz a instrução dentro das frações. Ele começa com a fração menor, que é nível pelotão, que são 30 homens. Depois, ele passa para um adestramento, numa fração um pouco maior. Adestramento é um treinamento, né? A gente usa o termo adestramento, mas sim um treinamento. Numa fração um pouco maior, que seria uma companhia, que é em torno de 200 homens. E depois, no final do ano, ele vai para o adestramento de batalhão, ou até, às vezes, de uma brigada, que é um conjunto de batalhões. Então, esse é o ano de instrução que ele tem. Ele começa o primeiro ano sendo ele o objetivo da instrução, e depois ele vai fazer a instrução enquadrado numa fração, junto com outros companheiros. Então, isso aí permite que ele, posteriormente, seja convocado para exercer aquela função que ele foi preparado. Agora, num quartel, ele tem todas essas fases. Já no tio de guerra, ele só tem o período básico, né? Ou alguns quartéis que não são operacionais, ele também só tem aquela primeira fase, ele não tem a qualificação. Ele vai servir num hospital, ele não vai ter aquela instrução militar para que ele seja um atirador de morteiro, um atirador de canhão, né? Então, ele faz só o período básico. Aí, ele sai um reservista de segunda categoria. Agora, o senhor veio falar aqui também um pouquinho para a gente sobre o alistamento militar, que é um serviço fundamental para o país. Como é que é o alistamento militar hoje em dia? Houve mudanças, obviamente, com a internet, com essa digitalização. Como é que funciona hoje? O alistamento é extremamente fácil de ser realizado. Porque a gente entra no site do alistamento, a gente pode botar no qualquer site de busca alistamento, já vai aparecer a página do alistamento. E ali, só tendo o CPF dele, ele consegue fazer essa atividade que é se alistar. Ele se alistando, ele já vai estar naquele ano em dia com o serviço militar. Ele se alistou. Depois tem as outras etapas. Se por acaso ele não tiver acesso à internet, aí ele tem que procurar uma junta de serviço militar. Quase todos os municípios do Brasil têm essa junta de serviço militar. Município que não tem, às vezes é que é um município muito pequeno e tem próximo dele um outro município. Então, para não ter duas juntas, alguns municípios usam a junta de serviço militar do outro município. Mas, a grande parte dos municípios têm essa junta. Ele, pelo menos, está no site de busca e ele vai achar onde é que é a junta de serviço militar dele. Ele pode ir lá para poder fazer o alistamento. Então, é uma coisa fácil, prática, não é demorada. E quando ele fez o alistamento, naquele período, ele está em dia com o serviço militar até a próxima fase. Ele tem que se alistar no ano que ele completa, 18 anos. Então, esse é o ano de alistamento. E o período para ele estar regular é de 1º de janeiro a 30 de junho. Então, período de alistamento, 1º de janeiro a 30 de junho. Às vezes, essa informação não chega para o jovem. Quando o pai serviu, ele dá essa orientação, mas a gente, às vezes, não consegue chegar a todos os jovens do Brasil, principalmente nas áreas mais distantes, para alguém orientar. Olha, o período é 1º de janeiro a 30 de junho. Esse período foi alongado no ano passado e neste ano por conta da Covid-19? Sim. Durante, por causa dessa restrição de pontos abertos comerciais, etc., algumas prefeituras não funcionaram a junta de serviço militar. Isso botou uma dificuldade para alguns jovens. Então, o ano passado, nós fizemos, prorrogamos o prazo em 90 dias. Esse ano, que já foi um ano um pouco mais tranquilo, nesse aspecto do alistamento, teve um número maior do que o ano passado, nós prorrogamos por 60 dias. Ou seja, nós estamos com o alistamento aberto até dia 31 de agosto. Então, quem não se alistou ainda, pode regularizar até dia 31 de agosto. Perfeito. Uma dúvida que eu fiquei ao me preparar aqui para a entrevista com o senhor. O jovem, quando faz 18 anos, ele se alista nesse período, só que ele vai servir no ano subsequente? Sim. Se ele se alistar nesse período correto, que é o primeiro semestre, ele vai servir, se for servir, no ano subsequente. Se ele se alistar depois desse período... No segundo semestre, por exemplo? É, no segundo semestre, se ele se alistar em outubro, em vez de ser no ano subsequente, ele vai servir no outro ano. No nosso caso aqui, em vez de servir em 2022, vai servir em 2023. Então, ele vai servir fora da turma dele. O ideal é que ele sirva junto com os companheiros da mesma idade. Bacana. General, a nossa conversa está ótima, muito esclarecedora, tem muitos aspectos, né? Eu acho bem interessante essa questão. As forças armadas são fundamentadas para qualquer país, né? Mas a gente vai para um rápido intervalo, e daqui a pouco a gente volta para retomar aqui a nossa conversa. Prazer. Eu volto daqui a pouco, aqui no Brasil em Pauta, com o general de divisão Vinícius Ferreira Martinelli, diretor de serviço militar. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta, entrevistado ao general de divisão Vinícius Ferreira Martinelli, diretor de serviço militar do Exército Brasileiro. General, Há uma questão importante que é, na verdade, o alistamento. O alistamento é a primeira etapa, não é isso? Sim. Começa com alistamento. Então, nós temos aí em torno de 1 milhão e 600 mil jovens que se alistam. Olha, que têm obrigação de se alistar. Minha primeira mensagem é, aquele que não se alistou, lembre-se que se vai se alistar. Então, de 1 milhão e 600 que deveriam se alistar, nós temos aí 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 que comparecem no alistamento. Então, a gente fica sempre com um déficit, né? Alguns jovens que não estão em dia com situação militar. Ele se alistou, ele vai ficar aguardando. No próprio site que ele se alistou, vai acompanhar essa situação. Aí, ele vai acompanhar para ver se ele foi designado para fazer a próxima fase, né? Que é a seleção inicial, a seleção geral, que na qual ele sendo designado, ele vai comparecer, é marcado o dia e local, ele comparece para essa seleção geral. Essa seleção geral é mais uma parte, uma inspeção de saúde, para ver a parte física dele, se ele está em boas condições, que ele fique apto para poder servir. Então, essa é a próxima fase. Ele estando apto para servir, aí ele poderia ser designado para uma unidade. Então, 1 milhão e 600 mil jovens têm que se apresentar, né? 400 mil, mais ou menos, são designados para essa fase de inspeção de saúde. A seleção geral. Aí, vão ser designados depois, em torno de 240 mil, para se apresentar no quartel. Então, tem designação para se apresentar no quartel. Aí, essa última fase, que é essa seleção complementar, aí já é uma parte física também, de teste físico, uma entrevista, né? Uma conversa, né? Mais detalhada. E desses aí, de cada três, um vai realmente incorporar. Então, são essas fases. Então, nós temos o alistamento, depois tem a seleção geral, designação para uma unidade, a seleção complementar e depois a incorporação. Esses jovens vão servir. Então, como eu falei, só um vai servir a cada, né? Essa quantia pequena de 1 milhão e 680 mil jovens vão servir. Tem agora todo aquele universo que não vai servir. Então, esses jovens que não vão servir, eles vão ser dispensados. Então, ele tem que fazer, requerer o certificado de dispensa de incorporação. Isso também é feito pela internet. Ou, se ele não tiver internet, numa junta de serviço militar. Para ele receber o CDI dele, ele tem que fazer duas atividades. Uma é o compromisso à bandeira, que ele faz presencial ou na junta de serviço militar ou na própria comissão de seleção. Eu não sei se você serviu ou não, se você se lembra desse momento de fazer esse juramento cívico. Ele fazendo juramento físico e pagando a taxa, que é uma taxa barata, a taxa para requerer o CDI, vai estar disponibilizado esse certificado de dispensa de incorporação no nosso site. E, brevemente, estará também no meu Gov.br. Se ele for um pouco mais velho e não tiver feito isso no sistema, ou seja, a documentação dele não estiver digital, ele entra no nosso sistema e pede o CDI dele, que a gente vai assinar digitalmente, para ficar disponível para ele. Agora, é um serviço obrigatório. Sendo um serviço obrigatório, existem restrições para aqueles jovens que não fizeram alistamento militar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas restrições, que é importante a gente informar, porque são restrições que vão acabar dificultando a vida do jovem em vários aspectos. Como eu falei de 1 milhão e 600 mil, 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 300 se alistam, eu tenho aí 300 mil jovens por ano que ficam com a situação dele irregular. Quais são as consequências de irregular? Não pode tirar passaporte, não pode assumir cargo público, não pode entrar na universidade ou numa escola, não pode ter um emprego formal, não pode ganhar um prêmio. Então, se ele ganhar na Mega Sena e não estiver em dia, ele não vai poder receber o prêmio dele. Então, são algumas consequências que tem para quem não está em dia. Aí, a questão é que, às vezes, o jovem só procura acertar a situação dele quando ele precisa. Arrumou um emprego, mas não está em dia. Aí, ele tem que fazer isso correndo. Então, se não está em dia, pode procurar no nosso Instagram, que tem as informações de como regularizar a situação militar dele. Isso vai para aquele jovem que perdeu o prazo também no ano que completa 18 anos. Perdeu o prazo, né? Ou que nunca se alistou, nunca procurou. Porque aí, vê, tem um jovem que se alistou e não comparece às próximas fases. Ele também fica irregular. Então, ele se alistou, foi designado para ir para uma seleção e ele não compareceu. Ele também fica irregular. Agora, antes da gente falar dos dispensados, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do posterior a esses 12 meses. Os 12 meses de serviço obrigatório. Esse jovem que fez os 12 meses de serviço obrigatório ali, ele pode continuar nas Forças Armadas depois? Existe alguma possibilidade? Nós temos uma parte dos soldados que é o efetivo variado, que é o recruta. São esses aí 65 mil dentro do Exército, 80 mil nas três forças. Então, esse primeiro período, ele fica como instrução. Alguns, né? Uma parcela aí de 40%, podem permanecer até 96 meses. Isso representa oito anos, total. E qual é o critério de seleção? É desempenho, disciplina, né? Como é que ele destaca nas atividades que ele realiza. Então, esse aí é um... Ele passa para ser o efetivo profissional. Então, o Exército tem o soldado no efetivo variável e o efetivo profissional. Então, ele continua como soldado, mas já é um soldado antigo, que a gente chama, né? Ou seja, que permanece. Então, ele fica mais tempo e ele vai auxiliar nas outras instruções. E também é aquele pessoal mais qualificado. Então, normalmente, se é empregado para alguma coisa, a prioridade é o soldado do efetivo profissional. E aqueles que fazem o serviço obrigatório de 12 meses, eles também têm obrigações futuras relacionadas ao serviço militar? Todo militar, quando ele é licenciado ou da baixa, né? Ele, durante um período de cinco anos, ele tem que comparecer no exercício de apresentação da reserva, que a gente chama de Exar. Os primeiros quatro anos, ele pode fazer pela internet, né? Que é Exarnet a página. E o quinto ano tem que ser presencial no quartel que ele serviu. Ou do Exército ou da Marinha da Aeronáutica, no quinto ano, ele tem que comparecer lá. Isso aí é para que a gente possa atualizar os dados. Então, ele saiu como soldado, mas agora ele terminou a universidade. Agora ele é engenheiro, é médico, né? A gente, quando fazia o cadastro dele, a gente bota agora ele é médico, atualiza endereços, né? Faz a atualização dos dados dele. Agora, um aspecto bem interessante também, que eu não sabia, é essa questão da convocação de qualquer estadão brasileiro. Tenha feito serviço militar, não tenha feito. Como é que funciona isso? Eu achei bem interessante. A reserva, né? Do Exército, ela é prevista em lei isso, né? O pessoal da ativa, né? O pessoal que serviu ao Exército e agora é reservista e todo cidadão do sexo masculino até os 45 anos. Ou seja, poderão ser convocados numa mobilização. O que eu destaco é que a mobilização, nesse caso, é só em um caso de defesa externa. Não é um caso de uma emergência por causa do Covid, não justifica a mobilização. Ou seja, uma guerra. Uma guerra externa. Aí sim, o cidadão que não teve instrução militar, ele poderá ser convocado. É lógico que seria a última prioridade. A nossa prioridade é convocar primeiro quem teve a instrução militar. Esse contingente que teve a instrução militar. E aquele pessoal dos 5 anos, né? Que deu baixa, mas ainda está fazendo aquela apresentação. Que tem esse vínculo, né? Que tem esse vínculo. Essa é a prioridade. Agora, para aquela pessoa que se alistou, não foi selecionada, mas tem o sonho de ser um militar. Como é que ele pode se tornar um militar das diferentes forças? Tem várias escolas no Brasil, elas são super importantes e famosas, né? São paradigmáticas, diríamos assim, né? Nós temos a... Se ele quiser ser de carreira, né? Ou ser de carreira, como eu sou de carreira, né? Ou seja, eu posso ficar durante 35 anos no Exército. O pessoal de cálculo pode ser a carreira de oficial, que nós temos a escola de oficial do Exército, da Marinha da Aeronáutica, né? A do Exército é no Rio de Janeiro. A da Marinha é no Rio de Janeiro, do Exército em Resende, Estado do Rio de Janeiro. A da Marinha é na cidade do Rio de Janeiro. E na Força Aérea em Piracinunga, para ser de carreira. É, temos também as escolas de oficiais, que são oficiais complementares, técnicos. Então, pode ser de direito, pode ser de contabilidade, magistério, né? Também temos essa área técnica, que ele pode entrar como oficial ou oficial de saúde. Também ele, como médico, dentista, farmacêutico, ele também pode entrar na carreira de oficial. Ou ele pode entrar na carreira como sargento. Então, nós temos todas as três forças, tem as escolas de sargentos dele. Buscando na qualquer saída de busca, ou nas páginas do Exército da Marinha da Aeronáutica, vão ter essas informações como ser um militar de carreira. As três forças também têm o militar temporário, que o Exército não tem de carreira quantidade suficiente para mobilizar todos os quartéis. Então, nós temos o temporário técnico e temos o temporário combatente. O combatente é feito nos CPRs, Centro de Formação de Oficiais da Reserva. Então, temos vários locais, no alistamento ele já pode ser oficial. Ou ele pode fazer também, procurar nos editais dos quartéis sobre ser militar temporário. Ele pode ser na área de TI, pode ser na área de nutrição, pode ser na área de saúde. Em todas as áreas, o Exército tem um local como temporário. Como está chegando próximo do 31 de agosto, nós estamos no mês de agosto, eu queria que o senhor passasse uma mensagem para esses jovens que fizeram 18 anos, estão no momento do alistamento, a importância deles se alistarem. O alistamento é uma experiência muito interessante na vida do cidadão. É uma experiência nova. Talvez seja o único contato que ele tenha com as Forças Armadas. Então, ele leva uma ideia do que é as Forças Armadas. E serve como o primeiro emprego para ele. E ele permite também a ele se qualificar em alguma área. Que depois ele possa aproveitar isso, depois que ele sai for licenciado. Não precisa ter medo, não precisa... Não, não é. Então, ele pode usar isso aí. Nós temos um programa do Ministério da Defesa, que é o Soldado Cidadão, que é dar uma qualificação para ele, uma experiência. Que ele possa aproveitar isso aí. Muitos jovens ficam apreensivos de o que vai encontrar nesse serviço. O pessoal que já serviu, conta algumas histórias, o cara fica meio tenebroso, uma coisa diferente, desconhecida. Mas é uma experiência muito válida. É um ambiente que ele vai trabalhar, né? Na qual tem muitos valores, culto de valores, culto de pátria, disciplina, né? Obediência. Então, são valores interessantes, importantes para o amadurecimento dele como cidadão, amadurecimento como pessoas. Essa convivência com pessoas diferentes, com outras culturas, outras formações, faz com que ele entenda e saiba conviver com pessoas, com outras ideias. Então, isso, no final das contas, sai uma experiência, uma experiência inesquecível. E nesse tempo que eu tenho já de exército, são 40 anos de exército, eu nunca vi alguém que serviu e não gostou. O exército procura fazer um trabalho muito profissional, é uma instituição de grande credibilidade na sociedade. E a mensagem que eu mando é, pais, mães, não fiquem preocupados. Seus filhos estão em boas mãos. E, jovem, eu tenho certeza que você vai gostar desse período, desse ano que vai ser. Vai ser um ano muito proveitoso, tanto no exército, na marinha e na aeronáutica. O alistamento é um só, no mesmo local, depois que ele vai ser designado para uma das três forças. Ele até, na entrevista, ele pode falar, eu queria ir para a aeronáutica, eu queria ir para a marinha, né? E a gente leva isso em conta. Mas, como a marinha e a aeronáutica que são efetivos são menores, às vezes ele não consegue. Mas ele pode ter essa oportunidade. É uma experiência muito válida e eu acho que pode ficar despreocupado. Agora, mais informações sobre o que eu falei aqui, ele pode encontrar ou no nosso Instagram. Então, tem o Instagram, é do alistamento. Tem a nossa página sobre militar temporário, que é a página Poentes. Lá ele pode pegar todas as informações, todos os editais que estão abertos no Brasil. Se ele quiser ser um militar de carreira, ele pode consultar as páginas do exército da marinha e da aeronáutica que vão ter essas informações. Isso de uma maneira geral. Tem a página Serviço Militar, que ali junta tudo isso e encaminha ele para onde ele deseja. Então, todas as informações são disponíveis na internet, inclusive depoimentos de quem serviu e vai dar uma maior segurança para o jovem ou para os pais, que vai ser um ano inesquecível. Bacana, General. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Creio que o senhor dê um panorama geral aí da importância do alistamento do serviço militar. Eu que agradeço essa oportunidade, porque às vezes o cidadão não sabe que o certificado dele dispensa, pode encontrar na internet, que ele pode solicitar, né? E aqui nós prorrogamos o prazo, ou seja, até o dia 31 vai estar em dia, mas o ano que vem já deve ser dia 30 de junho. 1º de janeiro a 30 de junho. Muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos. Obrigado, General. O Brasil em Pauta recebeu nesta edição o general de divisão Vinícius Ferreira Martinelli, diretor de serviço militar. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto